Só uma palavra me acode, só uma realidade existe a um nível de estado de comunhão patriótica e essa é Portugal. Só um sentimento é ao mesmo tempo bastante alto e profundo para inundarmos a alma neste momento, o da firme determinação de defender a integridade nacional. E é esta determinação que tem de ser interpretada em toda a parte como a valorosa e gritante afirmação da vontade de viver do nosso povo. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas, nada vem impedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. Os trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vem reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Os homens da inteligência, os dirigentes de atividades de todo gênero, não vêm com outro propósito que o de impulsionar com todo o seu valor e poder o progresso geral para que tudo mais seja possível. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. Dei há dias a entender a obrigação de merecermos os nossos mortos. Mas diante do espetáculo a que, merced a Deus, me é dado assistir, de todo um povo que, unido e fraterno, se comprime por suas mil representações, junto aos passos do poder, diante deste empolgante movimento de mobilização de almas que se oferecem em devotamento total, a ouvir o eco das mesmas ansiedades das terras ultramarinas, que a esta hora também clamam pelo seu direito a gozar de paz e pela legitimidade da sua participação nacional, diante de tudo isto, que é belo e grande e único. Não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos.